Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão ordinária realizada no dia 14 de abril, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. O primeiro projeto proíbe a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados. Essa matéria teve 14 votos favoráveis e seis votos contrários. Já a segunda proposição autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 300 mil. E o terceiro projeto aprovado considera de utilidade pública municipal o Centro de Desenvolvimento Comunitário Estação dos Ventos. Na sessão anterior, realizada no dia 12 de abril, os parlamentares também aprovaram três matérias. O primeiro projeto dispõe sobre a inserção de placas ou cartazes contra o abandono e maus tratos aos animais e de adoção solidária em agropecuárias, pet shops e clínicas veterinárias da cidade. O segundo projeto considera de utilidade pública municipal o projeto Vale da Benção, menores carentes. E a terceira matéria aprovada é um projeto de resolução legislativa que estabelece novas orientações e procedimentos quanto às medidas de proteção à Covid-19 no âmbito do Parlamento Municipal. Também no dia 12 de abril, a Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente tratou das dificuldades enfrentadas pelos pacientes diagnosticados com fibromialgia e também sobre o assoreamento do arroio cadena. Os parlamentares também aprovaram a tramitação do projeto de lei que proíbe a exigência do passaporte vacinal no município. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião ordinária no dia 13 de abril com diversas secretarias do município para tratar da situação da comunidade denominada Babilônia e do transporte público em regiões da cidade. A comissão especial que analisa o projeto de lei complementar que altera o Código Tributário do município realizou audiência pública para debater o tema com a sociedade. A atividade aconteceu no dia 13 de abril, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 8 de abril, a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Lazer realizou reunião pública para debater a linguagem neutra no ensino público de Santa Maria. A plenária teve por objetivo discutir o projeto de lei que estabelece o direito dos estudantes da educação básica do município de Santa Maria ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, além de dar outras providências. Participaram da plenária parlamentares, professores, representantes de entidades, estudantes e comunidade em geral. Acompanhe na íntegra tudo o que acontece nas sessões e demais atividades do Poder Legislativo de Santa Maria através do site www.câmara-sm.rs.gov.br e também através do canal aberto 18.2 e de nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.